E agora o fim está próximo, então eu encargo o desafio final. Meu amigo, eu vou falar pra ela, e eu irei expor meu caso, do qual tenho certeza. Eu vivi uma vida que foi cheia, eu viajei por calha e todas foram vidas, e mais, muito mais que isso, eu fiz do meu jeito. Arrependimentos, eu tive alguns, mas tão poucos para mencionar. Eu tinha que fazer, eu vi tudo sem exceção, eu planejei cada caminho do mapa, cada passo cuidadosamente no correr do atalho. Mas entretanto, quando a desvia dúvidas, eu engolia e cuspia para fora. Eu encarei tudo de pé, eu fiz do meu jeito. Eu amei, vi e chorei, tive minhas falhas, e minhas partes de derró. E agora, como as lágrimas descem, eu acho tão divertido, em pensar que eu fiz. E talvez, talvez, eu diga não, de uma maneira tímida, ou não, não. Eu fiz do meu jeito. E pra quê? Eu sei que serve um homem, o que ele tem, se não ele mesmo. Então, ele não tem nada, para dizer as coisas, que ele sente de verdade. E não as palavras de alguém, que se ajoelha. Os registros mostram, eu recebi as pancadas, e fiz do meu jeito. Os registros mostram, eu recebi as pancadas, e fiz do meu jeito.